Questão 69, UNESP 2024, primeira fase. O exame diagnóstico por imagem, denominado PET-SCAN, já fiz, sigla em inglês para tomografia por emissão de pósitrons, utiliza como emissor de pósitrons, aí ele colocou quem é o pósitron, o radionuclídeo flúor 18. Ao emitir um pósitron, esse radionuclídeo transforma-se no isótopo oxigênio-16, cujo número de prótons e número de nêutrons são respectivamente iguais a, ele quer número de prótons, número de nêutrons do isótopo do oxigênio-18. Exercício de química geral, depois de química básica, quando a gente está no comecinho de ligação química, átomo e ligação química, a gente aprende a contar número de prótons, nêutrons, elétrons, massa, isótopo, isóbaro, beleza? Aqui no caso a gente vai trabalhar com o isótopo do oxigênio-18. Eu já fiz esse PET-SCAN aqui, eu já fiz um monte de exame, por causa que eu fiquei cadeirante, tive que fazer um zilhão de exames e não sei se esse aqui tem contraste, emissor de pósitrons, agora eu não lembro, acho que eles colocam isso no sangue, eu não sei, não lembro, agora fiz tantos exames. Eu já fiz e não sei como é que é. Então beleza, a gente vai ter que usar a tabela periódica aqui, você pega a tabela periódica que é fornecida pela VUNESP e acha o oxigênio. Achou o oxigênio? Está lá assim, oxigênio, 8 e 6. O que é esse 8? O que é esse 16? Eu falei 6, é 16. O que é esse 8 e o que é esse 16? O número maior que está na tabela periódica é a massa, porque a massa é o maior número, e o número menor que está na tabela periódica é o número atômico. Esse número atômico é o número de prótons. Então a gente representa assim, apesar de na tabela o número maior estar embaixo e o número atômico estar em cima, a gente representa com a massa em cima, que é o maior, e o número atômico embaixo. Então a gente vai trocar a ordem disso daqui. Então o oxigênio da tabela periódica é esse daqui, é o oxigênio 16 com o número atômico 8. Todo elemento, toda substância que tem número atômico 8 tem 8 prótons e é um oxigênio, é o que caracteriza o oxigênio. O que diferencia esse oxigênio, que é o que está na tabela periódica, mais abundante, desse isótopo aqui? O número de nêutrons, mas os dois têm 8 prótons, os dois têm o mesmo número atômico, o número atômico caracteriza aquele elemento. E aí você compara com o isótopo. Então tem esse oxigênio 16, 8, que é o da tabela. O oxigênio, o isótopo 18, ele não falou o número de prótons e ele não falou o número atômico, que é esse número de baixo. Pela tabela periódica, a gente sabe que eles são isótopos, mesmo número de prótons, e ele vai ter o mesmo número atômico também, ele vai ter que ter um 8 embaixo. Beleza. Agora a gente sabe que esse isótopo de oxigênio 18 é esse cara aqui, 18 de massa, 8 de número atômico. E aí a gente faz o quê? Faz aquela conta de prótons, nêutrons e elétrons que a gente aprende fazendo essa parte aqui da química. Então aqui está uma representação genérica, um elemento X com o número de massa A, número atômico Z e carga Q. O que é o Z? Que é o número menor da tabela periódica. Z é o número de prótons. O número maior, por exemplo, do isótopo 16 ou do isótopo 18 é a massa. O que é a massa? O número de prótons mais o número de nêutrons. E a carga, que ele não falou aqui, e eu só vou comentar por cima, a carga é a quantidade de prótons menos a quantidade de elétrons. Se tiver mais prótons, a carga é positiva. Se tiver mais elétrons, vai ficar um número negativo aqui e a carga vai dar negativa. Então se ele tiver 11 elétrons e 10 prótons, a carga vai dar menos 1. Vai dar 10 menos 11 e fica menos 1. Ele não perguntou aqui, mas é para a gente estudar. Então beleza, para o oxigênio com o número atômico 8, C é igual a prótons. Então a gente faz o número de prótons primeiro. O número de prótons do oxigênio 18, a gente fala oxigênio 18, a gente fala a massa desse isótopo. Todos os oxigênios têm número atômico 8, então a gente fala oxigênio 18, oxigênio 16, oxigênio 17. A gente fala a massa porque é a massa que varia de um para o outro. Então nesse oxigênio 18, o número de prótons 8. A massa 18 é igual a 8 mais N, o número de nêutrons 10. O número de prótons e o número de nêutrons 8 e 10, a alternativa A marcou, foi embora. O número de elétrons, se ele perguntasse a carga desse isótopo, ele não falou, acho que é 0. Então se tem 8 prótons, a carga é 0, o número de elétrons tem que ser 8 também. Não pediu, mas eu estou calculando aqui, porque se a carga é 0, o número de prótons e de elétrons aqui tem que ser igual. Vamos ver a reação que ele falou aqui para a gente. A equação nuclear não é uma reação química. Reação, uma equação nuclear. Vamos ver isso aqui. Então a equação nuclear que ele falou é essa daqui. O flúor, ai gente, aqui eu coloquei o pósitron errado, eu coloquei o pósitron como menos 1. Na verdade, essa partícula que eu coloquei aqui é a partícula beta. O pósitron é positivo, então aqui fica mais 1, está errado, mais 1 aqui. Eu vou corrigir na edição. Então flúor 18 com 9 de número atômico é igual a 8 mais 1, porque eu copiei errado aqui. O pósitron é 0 e mais 1. Acabei colocando a partícula beta aqui, que é 0 e menos 1, que a gente vê lá nas equações nucleares. Tudo bem? Então essa seria a equação nuclear. Não precisava saber disso aqui. Não precisava saber a parte de radioatividade para resolver o exercício. Por isso a alternativa A. Beleza? Prótons 8, nêutrons 10. Por esse esqueminha aqui você calcula de todo mundo. Isótopos, mesmo número de prótons. Beleza? Vamos para o próximo. Ah, nível de dificuldade, eu estou sempre esquecendo. Fácil média, só contar o número de prótons e de nêutrons, né? É fácil média e tal, mais para fácil do que para média, tá? Uma questão quase fácil aí. Belezinha? Ela só não é fácil porque você tem que olhar na tabela periódica para achar o número atômico do oxigênio. Então como você tem que fazer esse procedimentozinho da tabela periódica aqui, eu considero ela fácil indo para média. Bom? Tchau.